De acordo com as informações, o Maranhão registrou os primeiros casos da variante indiana do novo coronavírus, chamada de B16 e B17 no Brasil. São seis pessoas que chegaram ao estado a bordo do navio que está atracado no litoral do estado. A informação foi confirmada por Carlos Lula, secretário estadual de saúde e presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, na manhã da quinta-feira, dia 20. Dos seis infectados, um precisou ser levado para o hospital da rede privada no dia 13 de maio. Trata-se de um tripulante indiano de 54 anos. Quinze pessoas que estavam a bordo do navio apresentaram sintomas da Covid-19 e foram testadas. De acordo com o secretário, foi possível fazer o estudo genômico de seis amostras, que deram positivo para a cepa indiana. Por conta disso, a tripulação se encontra isolada e o navio, que não tem permissão para atracar na costa do Maranhão, continua ancorado. Conforme o secretário, cem pessoas que tiveram contato com esses infectados serão testadas, acompanhadas e isoladas. A variante já estava presente em 51 países e aqui na América do Sul só estava presente na Argentina. O Brasil acaba sendo o segundo país da América do Sul com a confirmação da cepa, disse o secretário. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jenzen, para o jornalismo da SIC TV. E aí E aí